Tchau, barranco que eu sempre pulei. Tchau, varenda que eu sempre olhei. Tchau, casa que eu sempre morei. Eu não queria mudar. I know who is gonna look. I know Joe's got what's gonna feel. I like story, poof. E gente, saiu, saiu e saiu há um tempo atrás já na Netflix a série. E vai em outubro pro canal Os Ninjas, as ninjas, que é tipo o meu, né? Vai vir aqui pro canal, ok? Em outubro. A série tá em andamento na Netflix, se você quiser olhar aqui na Netflix. Eu só vi uma pessoa olhando aqui na Netflix. Pode ser que eu leve pro canal depois. Qualquer coisa eu nem levo. Ok? Nossa. A casa acho que é mais linda por fora do que por dentro. Eu acho que eu vou arranjar outra casa. A casa acho que é mais linda. Deus te abençoe. Aceitai, não ligai, que outros homens a possessem o deixai. Aceitai, sem querer. Não, 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 não pode ser possível. Não pode ser possível. Não é verdade. Não é verdade. Não. Eu não acredito que eu vou ter que me mudar de cidade depois de tudo o que aconteceu. Eu já estou tão acostumado. Ah, por que minha TV não está aqui? Aqui, minicar. Tanta porta. Hotel. Está aí, está aproveitando aqui. Até o lápis lá. Que nome, hein? Daí, está aparecendo aquelas portas. Meu Deus, pra quem? Cadê a minha mala? Me decidi uma coisa neste hotel. Eu fui o único sair vivo da cidade. Eu disse que eu não preciso fazer um treino muito grande. Vou deixar aquela mala pra lá. Não vou, eu nem vou mais morrer aqui. Então, isso foi alguns trechinhos do episódio 1 e do episódio 2. Se vocês quiserem também, aqui no canal, tem o filme MeuCraft. Ok? Essa daí é séria. Tem o filme MeuCraft também. Falação, falação. É muito perigoso. Todos os seus têm suas preces. Têm meu M. Pré-tip. Pré-tip.